Vamos lá, vamos fazer esse efeito aqui de reverso, vou pegar um timbre, vou pegar esse aqui mesmo Vamos tentar enxergar a possibilidade desse reverso aqui Gravar Cortizar, vou diminuir essas notas Agora eu vou duplicar Vou transformar, vou frisar, depois vou transformar esse vídeo em áudio Agora eu posso jogar fora esse outro Vou inverter esse áudio aqui Agora eu vou diminuir um pouco Vou colocar um timbre Vou colocar um timbre Pegar um timbre A sombra 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 Quando a sombra Aí, agora eu vou Brincar um pouquinho Agora eu vou Demorar um pouquinho esse timbre Estaturador 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 Legenda por Sônia Ruberti